É, Ademir, eles estavam picando, mas não era carne não. A polícia compareceu até a rua Claudomiro Ávila Alves, no bairro Monte Serrá, onde tinha um veículo estacionado, um veículo de cor preta. A polícia passou devagarzinho, viu que dentro do carro haviam dois homens em atitudes suspeitas. E eles estavam picando e embrulhando algo. Ademir, o autor, de 47 anos, ele estava picando uma porção de crack. E, além do crack, havia outros materiais. Vou te passar tudinho. Olha só, uma balança digital com uma pedra bruta da mesma droga, uma faca, seis pedras brutas, cinco porções de crack, um caderno onde eles anotavam, faziam as anotações do crime, tinha também um aparelho de telefone celular que eles usavam para ligar para as pessoas que iam passar droga, uma bucha de maconha e um plástico preto e uma tesoura. E também, o parceiro dele era menor de idade, o autor, 47 anos. O menor de idade, 14 anos. Complicado, né, Ademir? Dentro do carro foi localizado esse plástico, com a pedra bruta que eles estavam picando, né? E foi acionado o serviço de guincho. O guincho removeu o veículo, o menor foi levado para a delegacia, mas não foi preso. E o autor, de 47 anos, esse responsável por picar a carne, né? Foi preso, Ademir. E aí E aí